Este vídeo está sendo apoiado pela loja Batericia.com, que é parceira do nosso canal. Usando o cupom TOCANDO, você terá um super desconto no Batericia.com Fala pessoal, beleza? Aqui é o Matheus, do canal Tocando Bateria do Zero. Nesta aula de hoje nós vamos falar sobre fechamentos. O que é fechamento? Fechamentos são viradas curtas que você repetir demais, você pode usar para acabar uma música, sabe quando o cara baterista faz aquele monte de barulho, blá blá blá, no final? Você pode usar para fazer isso, você pode usar para finalizar frases, são mini viradas também, bem curtinhas, e vão dar ideia para as próximas aulas que eu vou estar dando que são viradas com pivô, tá? Então você precisa aprender primeiro esses momentos que a gente vai estar fazendo agora sobre fechamentos, e depois, mais para frente, a gente já vai fazer umas viradas bem legais, mas muito legais, tá bom? Depois a vinheta vem a aula. Vamos lá, vamos aplicar aqui na Bateria o que a gente vai fazer. Você vai fazer o seguinte, direita na caixa, esquerda no tom, direita no surdo, esquerda no surdo, bumbo, bumbo. Bem fácil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal 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 Tom, Tom, Surdo, Surdo, Bumbo, Bumbo Só variou a caixa Em vez de começar com a caixa, comecei com o tom Você pode distribuir isso na bateria toda Depois, se você tem mais tons Meu, fica muito legal, principalmente no final de música Aquelas coisas assim Beleza? Beleza? Vamos lá Tchau, 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 tchau Tchau, 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 t Música Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa avaliação dos tons e das caixas, e eu vou fazer isso três vezes, você vai ver que vira uma virada completa também, tá? Então vai ficar, tá, du-du-du-tu, tá, du-du-du-du-tu, tá, du-du-du-tu-tu, tá? Ou seja, três vezes. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, tá? É muito legal, é muito legal. Você vai usar pra caramba, eu uso demais pra finalizar a frase, pra acabar a música. Às vezes você acaba... Isso daí, nossa, eu uso demais, tá? Então, vale a pena estudar isso daí e a técnica de pivô inclusa aí, pra que você possa desenvolver bastante. Beleza? Lembra de curtir o canal, lembra de você poder estar compartilhando os vídeos pra que mais pessoas possam conhecer e aprender a tocar a bateria do zero. Lembra de acionar o sininho, tá? Tem um sininho lá pra você receber as atualizações dos vídeos. Beleza? Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima aula.